A Associação Comercial e Empresarial de Paraguaçu Paulista, a qual representa cerca de 380 empresas que geram cerca de 3 mil empregos diretos, posiciona-se favoravelmente à greve dos caminhonetes. A forte elevação dos preços de combustíveis, de derivados de petróleo, traz impactos negativos à economia. E coloca em risco a sobrevivência do setor produtivo. A Associação Comercial e Empresarial de Paraguaçu Paulista entende que o governo deva promover mudanças no sentido de reduzir o peso do Estado. Assim, por consequência, reduzir a pressão pela elevação da carga tributária. Somente com eficiência e com uso responsável dos recursos financeiros nos mais diversos setores e principalmente com efetivo combate à corrupção, é que o nosso país terá condições para sair dessa crise. Alguns questionamentos e reflexões são importantes nesse momento, como a quebra do monopólio e de privatizar estruturas totalmente ineficientes, além das reformas urgentes e inevitáveis, sem os ajustes necessários e há tanto tempo cobrados, O governo não conseguirá honrar o compromisso e precisar seguir uma rota que, em vez de recuperar a economia, aprofundará a crise no cenário social e econômico brasileiro. E somente com toda a classe, com toda a sociedade unida, todo o setor da nossa economia, é que podemos mudar esse país. E Paraguaçu Paulista não poderia ficar, a Associação Comercial de Paraguaçu não poderia ficar inerte a essa situação. Então a Associação hoje chama todo o setor de nossa cidade, principalmente, a estar apoiando esse movimento desses bravos trabalhadores brasileiros. E que ficamos de olho em cada ação desses caminhoneses, que possamos estar em nossa cidade, dando apoio total a esse movimento. Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto!